Olá, seja bem-vindo ao canal. A gente está indo para o terceiro vídeo do curso de Linux na prática. E agora esse vídeo vai ser mais objetivo, porque dele, depende da sua escolha, você vai poder fazer várias opções. Então, vou falar um pouquinho sobre duas distribuições Linux que a gente vai usar mais. A gente vai usar muito o CentOS, que ele é baseado no Red Hat. E a gente vai usar também o Ubuntu, que ele é baseado no Debian. Perfeito? Então, é isso que a gente vai ver. Tanto a instalação, como ele vai ser instalado, os dois nesse vídeo. E também a gente vai ver um pouquinho sobre algumas distribuições que a gente vai usar também durante o curso. Se já instalou algum Linux antes, se você já instalou, é tranquilo. Se você nunca viu, depois eu tenho vários vídeos só de instalação de cada um deles. Eu vou desviar um pouquinho o curso agora. Você vai instalar o seu Linux aí. Depois a gente vai retomar já no próximo vídeo, já vendo o Linux na prática mesmo. Quero deixar esse curso mais resumido, para a gente não perder muito tempo em instalação, nesses detalhes. Porque tem vídeo só sobre isso, bem detalhado já no canal. Então, seja muito bem-vindo. Se você acabou de chegar nesse vídeo, já clica em inscreva-se. Sempre cheque seu sininho, porque todo dia tem vídeo desse curso. E muito vídeo de Linux. Deixa like e compartilha. Vamos lá para a tela direto nesse ponto. Bom, vou falar um pouquinho por que a escolha do Ubuntu e do CentOS para este curso. Esse site é o linux.org. Então, eu já recomendo nesse vídeo, depois você navega um pouco. Se puder, faz um registro nesse site também. O linux.org, hoje, é um site muito usado e mais oficial do Linux. Então, vamos clicar no logo nele, para mostrar para vocês. No linux.org, você vai ter várias notícias, várias coisas novas sobre o Linux. Então, você vai ter fórum aqui embaixo, algumas informações legais. What's new, por exemplo, que tem novidades aqui. Então, ele já vai te trazer o fórum aqui para você. Você vai ter alguns tutoriais também, de consulta, de Linux. Linux é tutoriais para iniciantes, intermediário, avançado. Você também, fórum, alguma tira dúvidas também. Você vai ter os membros. E aqui, eu vou mostrar para vocês, de acordo com o newsletter, você pode assinar também. Você vê aqui, download Linux. Legal? Quando a gente olha, você vai encontrar abaixo o link para a página das 25, as mais populares distribuições Linux. Então, isso é legal porque essas são as 25, pelo menos de acordo com esse site. Dependendo da sua fonte, você pode ter uma ordem diferente, inclusive. Depende da sua pesquisa, porque cada ano isso vai alterando. Então, eu estou usando essa referência, mas você pode ter outras distribuições mudando de lugar. Uma é mais usada, outra é segunda. Outra é... pode ter. Então, a primeira é o Ubuntu Linux. Então, eu já vou abrir aqui direto. A gente vai para o ubuntu.com. É o site da Ubuntu. Legal? Esse daqui. Nesse momento, é... Ok? Ubuntu. Depois, a segunda é o CentOS. Então, a gente vai abrir o CentOS também. É, tá? CentOS.org. Ok? Você vai clicar em CentOS.org. Esse é o site também da CentOS. Depois, em terceiro, vem o Debian. Perfeito? Vou mostrar para vocês já nesse vídeo. Eu acho que é legal você já conhecer. Só para comentar, o Ubuntu, ele é baseado no Debian. Ok? Então, o primeiro é baseado no terceiro. Esse é o Debian. O site do Debian. Legal? Esse é o logo do Debian. Só para você já conhecer o site do Debian. Tá? Ele diria que é o terceiro mais usado no mundo. Claro. De acordo com esse site, tá? Você pode dizer que ele é o primeiro, o segundo, o terceiro, o décimo. Depende de cada referência que você tiver. O outro também que ele indica é o Fedora. Falando um pouquinho, tá? O CentOS, o Fedora, ele é baseado também no Red Hat. Tá? Ele é um outro, um Linux também bem legal para servidor e tudo. E ele é baseado também no Red Hat. Então, quando você conhece o CentOS, você, por consequência, também conhece muito do Fedora. Porque o gerenciamento de pacotes é igual. A base dele é Red Hat, tá? Então, por isso que eu estou usando aqueles dois. Depois, ó, Slackware. O Slackware já é diferente, tá? Já ele é diferente do... O pacote do Slackware é diferente dos outros. Então, eu vou colocar como módulo extra no curso, tá? Porque, apesar dele ser bastante usado, ele não está entre os dois maiores ali de uso. Então, eu também vou mostrar um pouco de Slackware nesse curso, tá? Para vocês. Daí, vamos voltar aqui. Depois, o Mint. O Mint, ele também é baseado no Debian, tá? Então, você vai ter o Ubuntu, o Mint baseado no Debian. Legal? Aqui, ó, o Mint também, que é bem legal. Ele é leve. O Mint é muito legal. Para quê? Para desktop. Então, se você tiver um desktop, vale a pena. Também no canal tem a instalação do Mint. Bastante vídeo sobre o Mint. Mas não faz parte desse curso. É extra no canal, tá? Uma série de todos os Linux do mundo que a gente tem. Que tem o Mint também. Continuando. Shubuntu é Ubuntu, né? Ok? Também é uma variante do Ubuntu. Mas a base dele é Debian também, né? É Ubuntu. Então, entendeu bem o conceito? O Debian derivou vários Linux. Dentre eles, o Ubuntu e o Mint. E o Shubuntu, tá? Ok? Aqui, o site para download, tá? Tem várias versões do Shubuntu, tá? Vou mostrar um pouquinho para vocês. Então, o Ubuntu também, ó. Derivou várias... Por que Shubuntu? Porque é Ubuntu com o XFCE, tá? Window Manager. Ele é bem leve, tá? Inclusive, para micros que você precisa de uma coisa mais leve, ele é bem interessante. XFCE, tá? É um desktop diferente. Mas é ainda Ubuntu também. Depois, a gente vai ter o Arc, OpenSUSE. O SUSE também é diferente de todos, tá? Diferente do Slackware. Diferente do Debian. E diferente do Red Hat. Tem o Red Hat mesmo, que é o décimo do mundo, né? O Red Hat derivou CentOS e derivou Fedora, tá? Perfeito? Daí tem alguns outros. PureOS e alguns outros. E vai descendo e vai tendo vários Linux aqui. Mais de 600. Então, a gente vai focar nesses dois, que são os mais usados, pelo menos de acordo com essa fonte, no mundo, tá? Sabendo Ubuntu, sabe Debian, sabe Mint. Sabendo CentOS, sabe Fedora e sabe Red Hat. Legal? Depois a gente vai ver o Slackware e o SUSE também. Um pouquinho sobre eles, mas não é o foco principal nosso. Então, bom, legal. Shubuntu, ok. Mint, ok. Slackware, ok. Fedora, ok. Bom, Debian também, ok. Você vai fazer o seguinte agora. Primeira coisa. É importante que você instale na sua máquina o Ubuntu, ok? E também o CentOS, ok? Daí, a partir daqui é o seguinte. Eu vou colocar na descrição deste vídeo, tá? Vou explicar melhor. Aqui na descrição, embaixo do vídeo, vai ter os links, tá? Para vídeos que vão ensinar como dar download do CentOS e instalar e como dar download do Ubuntu e instalar. São alguns vídeos. São, tipo, o download, a instalação, tudo. São dois ou três vídeos. Então, a gente desvia o curso para lá. Você assiste a esses vídeos e instala. Tá legal? Tá instalado? Você volta e continua o curso. Porque daí você já vai ter o seu Linux instalado, tá? Tanto do CentOS quanto do Ubuntu. Legal? Outra coisa. Como que a gente vai instalar? Eu vou mostrar nesse vídeo já para vocês aqui. O que a gente vai fazer? A gente está no Windows, não tá? A gente vai usar uma coisa chamada uma máquina virtual. Virtual Box, tá? Então, você vem aqui no Oracle VM Virtual Box. É isso que a gente vai usar. Só para explicar agora esse conceito, tá? O Virtual Box, ele vai... Também eu vou colocar um link para um vídeo de Virtual Box. Ele vai ensinar você a instalar o Virtual Box. Configurar o Virtual Box. O que é o Virtual Box. Legal? Então, eu não vou mostrar nesse curso. Porque senão eu teria que regravar vídeos que já existem, né? E não faria sentido. Porque aqui é Linux na prática. Senão eu vou ficar no looping muito tempo. Instalando Linux, coisa que já tem no canal, né? Então, Oracle VM Virtual Box, ok? Você clica aqui. Dá download no Windows ou no Mac ou no próprio Linux, né? É só para explicar o conceito do Virtual Box para vocês. Que isso é interessante. Quando você instala o Virtual Box, você faz o quê? Você instala uma máquina virtual. Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem aqui que eu quero mostrar para vocês. O que é uma máquina virtual? Uma máquina virtual é uma máquina que é parecida com uma máquina física. Tem o comportamento de uma máquina física, tá? Mas, ela é uma máquina que não existe fisicamente. Ela só existe virtualmente. Legal? Ok? Eu vou... Vou colocar um exemplo para vocês, ilustrativo, que eu acho que vale a pena para vocês entenderem exatamente como funciona uma máquina virtual nesse caso. Então, o Virtual Box, o que ele vai fazer para você? Ele vai criar uma máquina virtual. Então, você vai instalar esse Linux numa máquina que parece física, mas ela não existe de verdade. Tá? Legal? Então, eu vou falar só um pouquinho para vocês sobre máquina virtual, né? Então, você vai... Você está no Windows, você pode instalar o Linux nessa máquina virtual. Você está no Mac, também pode. Você está no Linux, também pode. Então, você não precisa... Você não precisa... Comprar uma máquina para instalar o Linux, tá? Você vai instalar numa máquina virtual. Então, eu vou falar só um conceito para você, basicamente. É o que? A máquina virtual é uma máquina, tá? Que ela vai... Máquina virtual é um software de ambiente compatibilizacional que executa programas com computador real, também chamado de processo de virtualização. Legal? Então, você instala o primeiro Virtual Box, tá? Você entra para download no site do Virtual Box, dá download e instala. Tem o link de como instalar o Virtual Box aqui na descrição. Legal? Então, eu vou resumir o vídeo para você, tá? A partir de agora, você vai fazer o seguinte. Instala, primeira coisa, o Virtual Box, tá? Pode ser no Windows, pode ser no Mac, ou pode ser no próprio Linux, se você tiver um desktop Linux, tá? Legal? Então, a partir de agora, eu vou resumir os próximos passos. Você vai instalar primeiro o Virtual Box, ok? Conhecer um pouquinho sobre o software de virtualização, ok? Isso vai dar uma máquina virtual para você instalar o Linux nela, perfeito? Instalado o Linux nela, próxima etapa, você vai instalar o Ubuntu, ok? O Linux, o Ubuntu é baseado no Debian. Depois do Ubuntu instalado, você vai instalar o CentOS, ok? Estando os dois instalados, isso daqui, todos os links estão na descrição, como fazer esse procedimento. Estando ok, daí você continua no próximo vídeo, que a gente já vai entrar direto na parte do Linux em si, na prática, que é essa a ideia. Vou mostrar mais um detalhe para você, uma alternativa, se você quiser ganhar mais tempo ainda e não instalar eles, tá? Vamos ver a partir de agora. Se você não quiser fazer, neste momento, a instalação toda do Linux, tá? Já ganhar tempo, eu vou te dar uma alternativa a partir de agora, tá? Bom, esse site chama osboxes.org, tá? Nele, quando você entra nele, ele já tem Linux prontos para rodar no Virtual Box, perfeito? Então, você não tem que instalar, fazer todo o processo. É legal instalar para aprendizado, mas como a gente está no Linux na prática, eu vou pular essa etapa para facilitar para você. Então, você vem no VM Images, aqui, Imagens Virtuais, Virtual Box Images, tá? Legal? A gente está usando o Virtual Box, neste caso, no curso. Então, você vem aqui, por exemplo, e já pega a imagem prontinha para o seu Virtual Box. Então, você desce um pouquinho, né? Ele vai te dar, ó, Android e tal. Você procura aqui, ó, vai descendo e procura o CentOS, perfeito? Download, tá? Você pode clicar aqui, Download. Ele já vai pegar a imagem, daí você vai só configurar no seu Virtual Box e fazer o boot, tá? Qualquer dúvida, aqui, ó, CentOS, perfeito? Aqui, daí você vê, aqui, ó, Download, perfeito? Daí, aqui tem as versões, tá? CentOS 8, 1905, CentOS 7, pega sempre a última, tá? Download, pronto. A partir de agora, você já vai deixar dando Download, tá? Ele espera um pouquinho e já vai começar o Download, aí, ok? Mesma coisa, então, CentOS, perfeito, né? Download, ele vai, daqui a pouco, já começar o Download, pronto. Já está fazendo o Download. Agora, eu vou mostrar também, agora, o outro, né? O outro é o Ubuntu, tá? É o outro Linux. E eu vou colocar esses links de instalação também adicionais pra você, pra gente ganhar tempo. Você vai descendo aqui até a letra U, né? Até o Ubuntu, tá? Vai descendo, tá bem, aqui, o Ubuntu, tá? Ubuntu tem várias opções também, depois, Ubuntu Studio, Edition, tá? É Ubuntu mesmo, tá? Que a gente vai usar. Você pode pegar depois o outro e dar uma olhada como que é, tá? Também. Então, a gente viu, você vai aprender tanto a instalar, né? Se tiver bem mais tempo pra fazer, quanto a já deixar ela rapidão, ó, tá? VirtualBox Download. Então, a gente vai pegar tanto a imagem do CentOS, quanto do Ubuntu. Daí, o que você vai fazer? Você vai pegar essa imagem e, no VirtualBox, fazer... Eu vou colocar o link também, como usar essa imagem no VirtualBox, aqui embaixo, né? Pra você. E o próximo vídeo, a gente já entra direto, já no Linux, na prática mesmo, tá? Pra ganhar tempo, porque esse curso, eu quero te passar pra você saber tudo de Linux no menor tempo possível. E o resto vai ficando como extra, tá? Então, é isso. Espero que tenham gostado, tá? Terminando a instalação, a gente já vai pro próximo vídeo. Amanhã já entra o próximo vídeo, tá? Se você não instalou ainda, faz a instalação certinho. Coloca qualquer dúvida nos comentários. Porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. Então, você colocando a sua dúvida, a outra pessoa já lê ali, opa, tire aí minha dúvida e continua a partir daí. Legal? Então, no próximo vídeo, a gente já entra, então, no Linux, na prática mesmo. Até o próximo vídeo. Tchau. Ah, mas antes, não esquece, né? Se inscreva, ativa sininho, deixa like e compartilha. Então, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.